É isso mesmo, é isso mesmo, eles enganaram a gente direitinho É Inkling de Jolt Off vs Roy de DMT Vamos ver o que vai dar dessa partida aí Porque nem eu sei Cenário branco de novo, é bom pra gente falar E bora lá, Roy vs Inkling Roy, como sempre, tá começando daquele jeito enérgico dele E tudo mais, e o Inkling ali tentando já usar a tinta Pra evitar uma aproximação direta Porque sabe como é que é, né? Toda a tinta aí vai ajudar no dano Usa o rolo compressor na sorte Mas o DMT tem a velocidade ali de um raio pra sair Então agora tá nesse momento só o Inkling dando-te dano de tinta O Roy tentando aproximar de uma vez Dá medo se o Roy vindo de vez, hein? Dá medo Mas o Inkling também tem possibilidades aí É bem rápido, sabe usar a tinta como dano Pra evitar uma aproximação Os dois ali tão evitando contato muito direto Porque eles sabem que pode doer Se pegar um golpe bem dado aí pode complicar a vida O Inkling ali aproveitando o espaçamento pra soltar aquela bomba direcionada O Roy ali tentando um golpe aéreo Mas o rolo compressor já tá esperando O Roy totalmente pintado de Oscar Agora tentando chegar próximo ali do Inkling O Inkling usando a sua tinta mais uma vez pra evitar o edguardo O Roy não se intimida e aproxima ali do jogo aéreo Não deixando o Inkling voltar Talvez com o B Mas o Inkling sabe que tem que ligar lá pra fora O Roy ali aproveitando o jogo aéreo dele Carregando o B E o Inkling desce no lugar errado O Roy agora fez picadinha nessa lula E o Roy agora sabe que tá com uma vantagem 147, mas tá levando um estoque O Inkling ainda com 0 Tentando aproximar Usando bastante a tinta ali pra usar o dano a favor Pra deixar tudo igual 0-0 Roy versus Inkling E agora o DMT ali tentando uma aproximação Mas sabe que o Inkling já está prevendo uma mutação aérea Então o Inkling tá começando a soltar aí a tinta Evitando O Roy ali soltando seu Frente B Seu combinho clássico Tentando tirar o máximo de dano possível E quem sabe fazer um adguardo O Inkling tá um pouco recuado aí Com os golpes do Roy O Roy tentando no máximo Tirar o máximo de dano que consegue O Inkling esperando a oportunidade ali Juntou a tinta O Roy aproveita pra chegar no dash attack O Roy tá interceptando muito bem A movimentação aérea do Inkling O Inkling tá um pouco preocupado ali O que ele sabe o que fazer Mas o Inkling agora começa o contra-ataque Rolo nele Tentou ali emendar Mas não conseguiu Deu um dash attack errado O Roy tá aproveitando pra dar uma espaçada Olhar o oponente Dar uma olhada Os dois ali tentando espaçamento Só cutucando Evitando contato direto O Roy erra ali um pouco o adguardo Mas o Inkling também não acerta a tinta Os dois ali se defendendo Se respeitando Ninguém quer se comprometer muito não O Inkling agora tá tentando ali Usar a tinta a favor Tentando pintar ali o Roy O Roy tá tentando fazer um adguardo ali por cima Usa o combo pra resolver o estoque Que é dois a um pro Roy E agora o Inkling vindo ali Tentando recuperar o tempo perdido O Roy já com 119 Já tá numa porcentagem boa Se pegar um rodo acaba O Inkling ali tá com medo de chegar perto Porque sabe que o Roy tem resposta rápida Tem resposta que tira a dama O DMT usando ali o cutuco do baixo ar Pra não se comprometer muito O Inkling querendo acertar Acerta ali Pega o smash e resolve o estoque Um a um Roy Inkling agora Tudo igual O Roy ali tentando começar um combo O Inkling não tá deixando O Inkling se movimentando bastante Pinta de Oscar Vai lá Pinta no Roy de Oscar E o Roy tentando aproximar ali No golpe aéreo Dando o combo O Inkling tentando passar pra perto É volado E o Roy aproveita a chance Pra tentar um adguardo O Inkling esperto ali Já tá no aéreo E agora o Roy tá aproximando O máximo que pode Junto B Tentou carregar o Inkling Volta no tempo certo O Inkling tentando voltar pra tela O Roy não tá deixando O Roy tá tentando carregar o B O Roy esquiva da rodo-rodo E não deixa ele passar Tá carregando o golpinho E agora o Inkling tentando ali Tá sentindo o Inkling Precisa recuar E será que Tá atacando sentindo a mesma Tá tentando fazer tudo Pra não deixar o Roy empilhado O Roy tentando se aproximar ali Com o golpe de baixo O Roy sabe que qualquer golpe bem dado Pode acabar essa partida O King Nunes O Kombi resolve a partida A DMT Primeiro round É do Roy É assim E acabou Jotoff ali levando pra última vida Partida boa Cirrada Último momento O Roy consegue levar Primeiro round É do DMT É dele Sobra agora pro Jotoff Ver se ele vai manter o personagem Ou se vai trocar E vai manter E é isso aí É Inkling de novo Foi uma partida acirrada Foi uma partida que tudo podia acontecer Depende do cenário Pode mudar muita coisa Então Segundo round Roy vs Inkling DMT vs Jotoff Na Pokémon Stadium Do Lurie Um cenário mais conhecido Que o pessoal do Pintone E agora vamos lá Vamos ver se o cenário vai ajudar A movimentação do Inkling Parece que já O Rodo já entrou legal Por causa da plataforma O Roy ali Tá com mais dificuldade De aproximar Mas sabe que tem o combinho Que pode fazer muita coisa O Inkling ali com medo De voltar por causa do B Mas o Inkling aproveita Pra jogar um pouco de tinta Aumenta o dano O Rodo não deu certo O Roy tá com um jogo aéreo Excelente Não deixando o Inkling aparecer aí O Inkling tá tentando se aproximar Mas sabe que é preocupante Qualquer combo desse Pode ser danoso Pra vida dele Outro stock O Inkling agora Se aproximando com cautela Com o Rodo Lembrando que o Rodo Gasta muita tempo Então quer dizer Cada éreo Aí do Rodo Vai poder contar Um tempo de recarregamento O Inkling agora Sem tinta O Roy sem pressa Tá tentando se aproximar De pouquinho ali Com golpes baixos Tentando observar O que o Inkling vai fazer O Inkling arrisca Agora o smash Mas o Roy tá esperto Na defesa Toma um pouco de derra Mas ainda tá tudo legal Tá tudo bom pro Roy Aproveita aqui O seu alcance O Inkling tenta ali Acerta o smash Mas não é suficiente O Roy usa a esquiva Sabiamente pra voltar Sabe que a volta dele Não é muito boa Guarda o puro O Inkling agora Tentando levar ele pra plataforma O Roy aproveita isso Pra jogar um jogo aéreo O jogo aéreo Ali tá muito forte Tá muito acirrado O Inkling tentando Pintar o Roy ali Tentando jogar O Inkling não Perdoa agora Solta a tinta Tenta se aproximar Tenta pintar o Roy Pra tentar equilibrar Já que tá 128 Usou o rolo E não pegou Usou a tinta também O Roy tá esperto Com a defesa Ali na Pegou o rolo O rolo não foi suficiente Só o rolo não foi suficiente O Roy ali 167 O Roy sabe que se pegar Um golpe bem dado Com o Rage Ainda tem chance de ganhar O Inkling ali Tá tentando Tá tentando Mas tá com medo Tá preocupado com esse combinho Tá tentando se aproximar Finge que vai ou não vai Solta a bombinha O Roy ali Tentando se aproximar Uh Mexe e sai pro lado errado E o Roy espera Paciente Toma o rolo Não consegue sair a tempo E o primo Esse papé é do O Inkling Jolt Off E lá vamos nós O Roy tentando ali Correr agora um pouco A breve pro vídeo também Com uma vida a menos Mas lembrando que a partida Ainda é a favor do Roy Ele ganhou a primeira Então ele sabe Que se ele virar Esse daqui Deixar ele parado Ele ainda tem chance Não deixa o Inkling Voltar pra tela Carrega o B E acerta Perfeitamente Ali no volta do Inkling 2x2 Tudo igual O Inkling Tentando aproveitar A vantagem Jogando o Roy pro ar Tentando aproveitar A mobilidade do Roy E Tentando acertar ali Alguns golpes Bem acertados ali Com o Smash 85% Já do Roy Ele insiste no rolo Mas o Roy Tá jogando a L O Roy Não tá pisando na arena Não O Roy Tá tentando Evitar esse rolo O Whitten aproveita a brecha Para evitar um pouco de tinta Acerta o rolo Chuta pra frente Solta o Smash Que não pega tão bem O Roy Ele está bem 142 E agora acerta 2x1 2x1 Para o Inkling Por causa do rolo Que pegou 7x1 Não tinha Não tinha que escapar Ele levou Então O Roy Agora tentando Se aproximar E fazer a luta Virar mais pro lado dele O Inkling Tá paciente Sabe que o rolo Tá jogando Então Tá tentando jogar Mais assim Na paciência Na distância Pegando nas brechas Do Roy Quando ele era E o Roy Claro Tentando ir pra frente Tentando acertar seus combos E principalmente Tentando o Edguardo Na manhã Ele sabe que esse B Aí é muito forte Então se pegar Mesmo que seja Maquinho Tem chance O Roy Agora com dificuldade Já pintado Dificuldade de se aproximar Do Inkling O Inkling Sem banana Pra voltar pra tela E cai Fica tudo igual 1x1 O Inkling Com vantagem De 60% Vamos ver o que vai acontecer Agora com o Inkling O Inkling Tentando ali Sentar um rolo Não conseguiu Pintou O rolo inteiro De amarelo E agora o Roy Sabe que Um Smash pintado Pode ser esse Pode ser esse E esse que resolve A partida Tudo igual Um pra cada um Jô Toffi Vem o Sinfonal E agora é Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer A gente não sabe Qual que vai ser a escolha Se o DMT vai insistir Não sabemos O cenário Também Então quer dizer Tudo pode acontecer ainda Partida acirradíssima E o Jô Toffi Fez muito bem De manter o Man Acreditou Se adaptou E conseguiu levar Pra terceira Vamos ver o que vai dar Nessa terceira partida Nesse terceiro round Da partida Das sete horas Aqui na Areia SGP E entrou o Man Entrou o DMT agora Com o seu personagem clássico Um personagem que Não está no Smash oficialmente Mas extra oficialmente Está no nosso coração Vamos lá Inkling Do Jô Toffi Versus Protoman Do DMT Os dois agora Com opções De espaçamento Os dois com magia O Protoman Não pegou Já soltou Várias magias Aqui no Inkling Não deixando barato Sabendo que Dispensa pelo meio Não deixa barato O Inkling Está com dificuldade De começar um combo Já tomou 66% Só de Whistle Só de Jab E agora Tem que se adaptar de novo Tem bomba Tem míssil Tem tiro Tem tudo aí Do Protoman O Protoman Tentando ali Finalizar Mas o Inkling Ainda está um pouco perdido Está se achando no cenário O Halberd É um cenário complicado Porque além de ser mais baixo Ele também atravessa A parte de baixo Então pode mudar O Edguard Pode mudar tudo O Protoman Está aproveitando o tempo Para deixar O reponente de lado Não quer saber de luta Quer saber ali Travar o oponente O máximo possível Tem todo o Smash Acertou o último hit Que é o que importa O Inkling aí Está com dificuldade De locomoção Dificuldade de se manter No cenário O Protoman Está aproveitando a brecha Para soltar bastante nisso Não deixar o Inkling jogar O Inkling aí Olhando Observando Sabe que está difícil Para chegar Está complicado E o Protoman O Protoman não deixa Aproveita a plataforma E atira bastante Não deixa o Inkling se aproximar O Inkling ali Está pacientemente defendendo Consegue um agarrão agora Começa a jogar o jogo aéreo Mas está com dificuldade Porque o Protoman está rápido Está soltando bastante projeto Está quase um bullet hell Para o Inkling se movimentar O cenário deu Mas não aguentou Porque o Protoman Se preveu E colocou o smash na frente O Protoman É um estoque Já de vantagem Usa bastante nisso E bastante tiro Para não deixar o Inkling Fazer nada O Inkling está com dificuldade De se movimentar O Inkling não consegue Se aproximar O Protoman agarra E começa a jogar o jogo aéreo O Protoman com um jogo Bem que está aéreo Soltando o máximo de magia Que consegue Bom do amigo O seu tiro E tenta levar o Inkling Lá para cima Já está com 82 de dano O Inkling O Inkling está com Bastante dificuldade De se aproximar E o Protoman Não perdoa Principalmente com o smash Que acerta de bastante dano Bastante lado E o smash pega de novo Está com o tiro carregado O Inkling está com Muita dificuldade Para voltar para a tela O Protoman toma um tiro Agora pode ser a chance De volta Pode ser a chance De volta do Inkling Infelizmente o smash Não pega direito O que para o Inkling É um grande problema Ele usa o cima B Para tentar se aproximar Usa o rolo E agora não pegou O smash de novo Que azar Que azar E o Protoman está aproveitando O Protoman está aproveitando Para manter espaço Solta bastante míssel Não deixa o Inkling Pegar perto O Inkling consegue acertar Um golpe agora Mas não é suficiente Ele toma pior E o Protoman Com três estoques na frente O Protoman está usando Bastante a mobilidade Que ele tem nos mísseis Ele pegou agora Vai tomar o smash E não foi ainda É um milagre O Protoman ali Está com a força Do Mega Man clássico Está tentando ali O Inkling desesperadamente Acertar algum golpe No smash Finalmente acertar o smash Diminui a diferença Dois estoques Para o Protoman Agora o Inkling Está com grande dificuldade De chegar perto O Protoman usando bastante Os mísseis ainda Mesmo de curta distância O Inkling tentando usar a plataforma O cenário mudou novamente Agora está tentando ali O Protoman usando bomba Usando o míssel O Inkling tentando Uma aproximação Será que se conseguiu Ele pega o adguardo Ninguém sabe ainda Porque o Inkling está com bastante dificuldade É certo que o smash pinta um pouco Mas o Protoman já está esperto O que é Tentando soltar o míssel A porta direita O rolo pega Mas o smash não pega De novo É o terceiro rolo Que não acerta O Protoman está aproveitando a distância Está aproveitando o tempo Ele tem bastante tempo Ele está paciente Usou o míssel novamente Ele sabe que o cenário está a favor dele A bomba vai atrapalhar O smash não pega Porque o Inkling está mais rápido O Inkling está tentando correr atrás O rolo atrás do rolo do Protoman O Protoman não deixa ele chegar A plataforma está cada vez mais lá em cima O Inkling tentando se aproximar Usou a plataforma a favor O míssel não deixa o Inkling se mover O Inkling tentando carregar a tinta agora O míssel vindo O míssel não para de vir O tiro sendo carregado O Protoman tenta proteger Mas o Inkling consegue voltar O Inkling tentando pintar E acaba a tinta no pior momento do Inkling O Protoman agora tem que tentar correr atrás Tem que tentar fazer o que pode Para acabar logo com essa luta Garantir O Inkling está tentando uma brecha para juntar Consegue juntar a tinta Consegue acertar Mas toma pior Usa uma bomba ali para tentar se proteger Os mísseis do Protoman estão muito fortes Ele agarra Aproveita o ataque Sabe que lá em cima é bom para o Protoman E acerta o Up Air E resolve essa partida Não deu para o Inkling Ele tentou Mas é do Protoman É do DMP Uau Que partida Difícil Para o Inkling Cara Jotoki Fez o Possível O impossível Para equiparar esses estoques Mas É isso aí Protoman O Inkling Para o Inkling